Tamo de volta aqui galera com mais um vídeo de Watch Dogs 2, ó a polícia aqui do lado, vamos ficar esperto Dá pra hackear até o carro da polícia, ó E agora eu posso mandar o carro ir pra um lugar ou pro outro, mas eu não vou fazer isso, né? Eu sei lá se os policiais estão sabendo que sou eu mesmo ou não Hackear carro parado agora, antes eu não podia fazer, agora eu posso Vamos por aqui que tem um negócio ali pra eu ver, né? Outra pessoa ali, põe mais dois, né? No último vídeo vocês estão acompanhando, vocês viram aí que eu consegui mais um upgrade E tem missão que você só pode fazer se tiver um upgrade Ela tem que falar com o camarada aqui, acho que é mais uma missão Fala aí meu brother Cara, o que o irmão aqui vai fazer? Meu seguro aumenta pra caramba sem motivo nenhum Todo mês, tá entendendo? Todo mês Todo mês, sem motivo nenhum Eu liguei pra Prove Blue, mas eles me enrolaram Cláusula de risco me falaram Cláusula de merda, isso sim O mesmo aconteceu com quase todo mundo que conheço Porra de seguro Que isso? Tá, e aí? Nada de sexo, vocês vão dizer o que eu falo? Alguém aqui tem seguro da Prove Blue? Não, aqui é a ajuda do governo pra receber cobertura total Quem precisa de merda de seguro? Por que? Qual é a da Prove Blue? Parece que estão sugando grana com uma cláusula de risco Seria um bom motivo pra dar uma olhada nos servidores da Prove Blue Vai ser mais rápido se eu tiver uma senha Procurando um funcionário perto de você Pronto Cara de TI Ele tem senha Tá, eu tenho que ir pra aquele lugar ali Rastrear a missão, rastreando Consegui uma senha de um funcionário Exibindo o mapa Já tá Caramba, a polícia Sai velho daqui Vou perder um carro bom Vou roubar esse carro aqui Ó, a polícia já tá de olho em mim Caramba, a dirigibilidade é horrível Horrível, horrível Tô botando pra um lado e o carro indo pro outro Calma aí Ixi, agora o carro tá todo doido Vamos dar a volta, né, velho? Porque não dá pra eu ir por lá A polícia tá na minha cola Opa, aqui dá pra virar, beleza Isso, vamos ir por aqui Ó, a polícia já tá atrás de mim, velho Esse bicho chato pra caramba Beleza, já deixei uma armadilha pros caras lá Não adianta, velho Os caras não caem na armadilha, não Vamos ver, explodir ali também Os caras não caíram na armadilha Como assim, velho? A polícia é mais rápida do que eu Se eu peguei um carro mais rápido do que eles Isso que eu queria saber Tem horas que a polícia é sinistra, velho Teve uma vez que eu consegui pegar um carro forte A polícia não deu trevo Ficou em cima o tempo todo Caralho, ó, vem um pra um canto e o outro pro outro Eu vou despistar vocês, é por aqui agora Vamos ver Ó, já perdi Apareceu outro, velho A polícia aparece de tudo quanto é lugar Vamos lá pra frente Ó, os bichos vêm, velho Ó, o bicho vindo, moleque Vamos ver, vamos ver se eles são mais rápidos do que eu Eu acho que eu tô um pouquinho mais rápido, né? Esse Porschezão monstro Nem sei se é Porsche Que carro é esse? Escapando Até que enfim, velho Achei que eu não ia escapar nunca Olha a polícia vindo ali, velho Bicho chato Aí Escapei Agora sim, vou hackear O camarada ali Que eu tenho que hackear Cinco, treze, doze, nove Aí, tô hackeando Ou não? Citará, cê vai ficar de castigo Como é? Demitiram aquele cara da Prove Blue hoje A senha dele não vale mais Opa, foi mal Ah, Citará vendendo peixe de ontem Tô contando contigo aqui, garota Tem que ser parada, atualizada Já pedi desculpa Nossa Tá, toma Tem outro funcionário da Prove Blue Certeza? É, certeza Certeza, certeza mesmo? Vai se foder, Marcos Vai lá, pega a porra da senha Objetivo concluído, rapá Conselho a senha de funcionário da Prove Blue Tá, já tá em outro lugar Vamos pegar nosso carro Caramba O carro tá destruído, velho Mas mesmo assim ainda é melhor do que uma moto Na moto eu tomo tiro enquanto eu tô andando, né? No carro Eu acho que eu me protejo um pouquinho mais E na verdade eu acho mesmo, né, galera Porque certeza Eu não tenho Sai do meio, galera Sai do meio que eu tô chegando Sai do meio, cara Chato pra caramba Se eu esquecer de salvar mudanças, merda Você pode logar e fazer isso Eu tô hackeando Caramba, maluco Você acessa o remoto por esse banco de dados Tá no... Menado Logo na minha senha O cara já mandou a senha dele Gente, nunca façam isso Nunca mande a senha pro WhatsApp Nem nada assim Objetivo concluído E agora? Beleza, peguei a senha Marcou a Prove Blue no mapa? Claro que sim Tem certeza Certeza que tá certo Porque pode ter mudado Puta que pariu, Marcos Ele não vai largar a mão dessa Aqui é o servidor da Prove Blue É, aqui... Como é que eu faço pra entrar? Eu não sei O tamanho do prédio, velho Tá, calma aí Tem que ter uma entrada, né Eu acho que é por aqui San Francisco Tem uns motinha Tal Ó a TM Card Acho que por aqui também não é não, hein Ah, parece que tem uma entrada aqui E parece que a galera aqui Não é muito amistosa, né Não, 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 não Sai daí, sai daí Pronto O cara já me avistou Estou dando bala pra tudo Com o campeonato Toma aquele ali também Se toca aí, amigo Se toca aí Toma Não mandei correr Vai, velho Eu vou morrer Com certeza eu vou morrer Com essa daqui Ó, já veio reforços, velho Ih, caramba, os caras jogaram bomba Eles jogaram bomba, eles querem me matar Eles querem me matar Só mim, só mim, só mim Isso, agora eu fico aqui Velho, esses caras são super homens Como que você Dá uma rajada de ensino E o cara Só baixa a guarda Como se ele Só tivesse tomado um Isso é hora de recarregar Eu acho que... Ah, é Eu morri Bom, galera No próximo vídeo a gente volta E até lá Valeu Tchau 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 Tchau